Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela, ela Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha copa 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 Vá, 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 vá Vá, 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 v Joga a voz e se me abriu Fala, 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 fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala Vou現在 com a chevo, chevo... Tchau, tchau, tchau 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 Não sei o que aconteceu 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 Frente, 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 ele humilha com o caú Eu tenho te batendo frente, ele humilha com o caú Eu tenho te batendo frente, 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 frente Ele humilha com o caú Tchau, tchau